A reunião, esse nosso bate-papo, devia se prolongar pelo menos por meio-dia, né? O tempo voa, não dá muito pra gente. Mas eu gostaria de dar uma notícia aos nossos queridos amigos, presidentes dos legislativos da região, que nós não vamos parar por aqui. A Rádio Educadora abraçou essa causa da segurança pública na região. A próxima semana nós estaremos trazendo, ou ao vivo, se não der ao vivo, pelo menos gravado, a visão agora do governo do Estado. Nós queremos que o secretário de Justiça, o governador, não sei quem, nós vamos conseguir acessar, para que eles também deem a sua visão agora. Porque nós já temos um juiz, temos os prefeitos da região, agora os senhores, e queremos também, a partir de segunda-feira, que nós estaremos estreando aqui o programa Ponto de Vista, onde a população vai estar se pronunciando. Eles vão, através do site, através da rádio, telefone, WhatsApp, Facebook, o que quer que seja, eles vão estar dando a sua visão sobre esse fato que não é brincadeira. segurança pública, a gente quer educação, a gente quer saúde, mas nós temos uma realidade, bandido na rua, o que fazer com eles? Queridos amigos, para encerrar a nossa rodada de hoje, vamos começar agora aqui pela nossa direita, o nosso querido Macop. 30 segundos para você, com as suas considerações finais. Bem, queria primeiramente, então, agradecer a cada um de vocês pelo espaço, e pelo assunto que a gente sabe que aqui hoje estamos em cinco presidentes, e foi quase cinco ideias. Dizer que a gente sabe que é um assunto bastante polêmico, que mexe com toda a nossa região, com toda a nossa gente, principalmente com os cidadãos de bem do nosso município, dos nossos municípios aqui, né? Mas dizer que agradeço vocês pela coragem, e parabenizo até pelo assunto que vocês vêm abordando das nossas regiões. E claro que este considero até um como bastante importante, e espero que no final a gente possa ter êxito nessa situação, até porque a gente sabe que vai mexer com municípios, com o Estado, com a União, e assim em tantos outros setores do nosso país. Mas queria, então, já que o tempo que você me falou em 30 segundos, queria agradecer vocês pela oportunidade de estar me convidando, de vir participar dessa mesa redonda nesta manhã de quinta-feira, e claro, deixar meu abraço a cada ouvinte da Rádio Educadora, a cada internauta que acompanha através da mídia, e dizer que eu me preocupo bastante com segurança, claro que não somente no nosso município, mas de toda a nossa região, que a gente sabe que hoje Itaió, querendo ou não, é uma micro-região mais centralizada, mas de que realmente nós todos nos preocupamos não somente por ser políticos, mas sim por ser cidadãos de bem, e aonde que justamente estamos carentes de uma segurança melhor para cada um de nossos familiares. Muito obrigado, Macó, querido amigo, Mirindoce. Anudo, Jefferson e Alu, que estão aqui em seus nomes, agradecer a educadora mais uma vez, e agradecer imensamente, leve o abraço desse vereador, de Mirindoce, André Luiz, a todos os munícipes de Rio do Campo, do município de Salete, município de Santelins e Santelizinho, Santelizinho, e a nossa querida mãe Itaió, que nós somos filhos de Itaió, e também ao pessoal de Pouso Redondo. Eu acho que é um assunto importante, eu acho que nós, como detentores de cargos eletivos hoje, é claro, na condição de cidadão sim, mas principalmente na função de legisladores, temos a obrigação de dar uma resposta à sociedade. Nós temos que ter posição, ou posição favorável, ou posição contrária, essa luta, a divergência de ideias. E eu saio daqui com um aprendizado ainda maior, ouvindo o presidente da Câmara do Campo, a presidente de Salete, daqui de Santelizinho também, do nosso município de Itaió, eu saio aqui com a visão amplamente convícita daquilo que a nossa gente quer. Eu acho que é importante isso, essa discussão de ideias, e eu vejo, no meu entender, que o Estado tem a obrigação de dar uma resposta à sociedade do outro vale, porque nós, nós queremos, nós falamos tantos hoje, Joel, nós temos Itaió como a nossa capital. Nós que vivemos aqui nos arredores do Campo, Santelizinho, Salete e Pouso Redondo, nós temos Itaió como a nossa capital. E nós queremos o bem, nós queremos o envolvimento da nossa capital. E se a nossa capital vai bem, a nossa região vai bem. Então, eu acho que é por isso, e quem vive nessa capital é a sociedade, é os nossos munícipes, os nossos cidadãos. Então, é baseado nisso, nessa questão, é uma questão de carência na nossa região, e é por isso que eu acho que essa discussão é importante. Leve-se adiante, Haroldo, e a turla educadora, leve-se adiante, eu acho que é importante ter o nosso apoio, sim, e com certeza a sociedade vai nos direcionar daquilo que eles querem. Recurso tem, basta vontade e política. Obrigado. Querido amigo de Santa Teresinha. Gostaria de agradecer aí o convite do Haroldo, da sua equipe, e parabenizá-lo, a rádio, por levantar esse tema tão importante, tão complexo para a nossa comunidade, nossa região, que é a questão da segurança pública. Agradecer pelo convite, e deixar aqui o nosso abraço a todos os ouvintes, e o nosso agradecimento, então, ao convite, pelo Haroldo, aí da rádio, deixar um abraço ao nosso povo lá de Santa Teresinha, da nossa região, aqui da Regional de Itaió, e muito obrigado. Obrigado. Querida Nadir Belli, da nossa amada Saleta. Quero agradecer aqui a oportunidade da Rádio Educadora, que está fazendo esse belíssimo trabalho, o seu Haroldo, que nos convidou para estar aqui, e nós representando o legislativo do nosso município, que muitas vezes não são bem interpretados dessa forma, e dizer ao povo que nós estamos, sim, preocupados com a nossa gente em todos os sentidos. E é esse o nosso trabalho. Não é aquele que, diz o seu Haroldo, levar uma carga de pedra, claro que faz parte também, nós fizemos esse meio de campo, mas o nosso trabalho é estar buscando o melhor para a nossa gente. e esperamos que nós fizemos a nossa parte, nós vamos fazer a nossa parte. Nós esperamos que os nossos prefeitos, nossos governadores, nosso governador de Santa Catarina e demais, os deputados, façam a parte deles. E não penso que, se para eles está bom, está bom assim. Nós precisamos do bem comum, precisamos do bem da nossa gente, e que eles ponham a mão na cabeça, a mão na consciência e resolvam esse problema que é tão grave para nós. Então, nosso muito obrigado, Joel, o seu Haroldo, Jefferson, também pela oportunidade. Estamos aí à disposição, sempre que formos convidados, com certeza estaremos aqui para defender e comentar sobre um assunto tão importante. Quero também agradecer ao público ouvinte, aos internautas também, ao povo de Salete, que vai estar também nos ouvindo e estar acessando para ver a opinião de cada presidente de Câmara. Obrigado, de coração. Obrigado, querida Nadir, nosso amigo do Rio do Campo. Obrigado, Haroldo, pela oportunidade que nos deu para estar trazendo aqui nossa opinião. É uma iniciativa muito interessante. Nós que vivemos nesse meio político, como já foi citado aqui, às vezes, um pouco desacreditado, porque, infelizmente, nosso meio, eu acho que é o meio que mais nós temos pessoas com má intenção, mas em todas as áreas civil ou até religiosa, a gente sabe que existem pessoas de má intenção, mas a nossa classe, infelizmente, às vezes, é vista como pessoas que estão lá só por interesse próprio. Mas isso aqui mostramos, podemos mostrar verdadeiramente a nossa função como legislador, como político, que é a preocupação. Quero agradecer, então, por essa oportunidade de estar colocando as nossas ideias, expor o nosso trabalho, e convidar a todos que visitem a Rio do Campo, nossa cidade maravilhosa, assim como os demais vizinhos nossos aqui, dos municípios da nossa região, dizer que as nossas cidades são boas de viver, infelizmente, existem alguns casos, mas são pequenos, existem muito mais coisas boas, eu sempre friso isso, mas nós temos que resolver esses pequenos problemas que fazem parte do nosso dia a dia. Então, mais uma vez, agradecer, deixar um abraço a todos os ouvintes e que acessem o site pelas informações que a gente tem, eu sou uma pessoa que acesso todo dia as informações, porque ali nós temos todas as informações e com precisão e com respeito, então, quero agradecer o trabalho de toda a equipe, dizer que a gente foi bem recebido aqui, Rio do Campo, então, agradeço essa oportunidade de estar trazendo as nossas ideias.